Pobre de mim, pobre de mim Tenho consciência que a inexistência será o meu fim Pobre de mim, pobre de mim Tenho consciência que a inexistência será o meu fim A tanatofobia tirou minha alegria O que eu vou fazer se eu sei que eu vou morrer A tanatofobia tirou minha alegria O que eu vou fazer se eu sei que eu vou morrer A inexistência será o meu fim, será o meu fim Mas por coincidência o padre e o pastor disseram assim A inexistência será o meu fim, será o meu fim Mas por coincidência o padre e o pastor disseram assim Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Mas pra você entender o meu ensino Pegue este livro Pague o seu dízimo Mas pra você entender o meu ensino Pegue este livro Pague o seu dízimo Enquanto eu temer O anjo da morte O padre, o pastor Terão lucro, serão forte Por isso percebi Que nesta vida A danatofobia A danatofobia É muito lucrativa Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Mas pra você entender o meu ensino Pegue este livro Pague o seu dízimo Mas pra você entender o meu ensino Pegue este livro Pegue este livro Pague o seu dízimo Enquanto eu temer O anjo da morte O padre e o pastor Terão lucro, serão forte Por isso percebi Que nesta vida A danatofobia É muito lucrativa Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Calma, calma, calma Existe alma, existe alma Calma, calma, calma Eu cuido do seu trauma Eu cuido do seu trauma Calma Tchau, tchau Tchau Tchau